Tá gravando aí meu Deus? Tá Fala galera, beleza? Iniciando mais um vídeo Hoje eu vou trazer a continuação daquele vídeo Da minha coleção de Dragon Ball Da boneca como uma estátua né Porque ele não é articulado Mas eu gosto de ser a boneca Só vou deixar ali na estante, na prática Eu vou brincar assim de porra aqui Então tá bom, é não? Ó galera, ó Tá aqui a encomenda, tá? Mais um do AliExpress Não tô ganhando nada pra fazer propaganda Mas não tô falando, né? É, vamos abrir aqui então Estava esperando um tempo Se a gente chegar Vou pegar aqui o meu facão Estilete, isso Estilete, né? Isso aí, ó Você é um laboral mesmo Cidimento Desculpa Crianças, não usam estilete, hein? Só a computadorização dos corpos Que paz Já veio uma base Olha aqui que bonitinho Quer pra ser, amor? Ganhou um gift, gente Qual o nome dele? É de Street, pô Meu Deus Não tô sendo paga, né? Pra gravar Ganhou um brinde Ganhou um brinde, tá vendo? Ó galera, vamos ver aqui É o Kid Buu Eu não sei se é esse Kid Buu Pronto Eu não sei se ele é o mais forte Mas esse é o último Eu não sei se esse é o mais forte Mas esse é o último, né? Ó, vem bem embalado aqui Caraca, maluco Ó, ele é bem detalhado, cara Sério, olha esse Ele é bem detalhado, ó A cara dele Tá idêntico do Do anime, ó Mas ele tem uma base Esse aqui não tem como ficar Ficar sozinho Será que tem como ficar sozinho? Peraí Deixa eu botar aqui É, ele fica sentado, ó Dá um zoom aí Tá dando pra ver? É pessoal, legal, ó Só que, galera, ele vem com essa base aqui Eu preferi esse por quê? Olha esse aqui que eu vou botar do lado Então esse, a cara dele não me agradou Esse aqui eu achei bem mais detalhado, ó Aí eu vou montar ele aqui Nessa base agora Com cheirinho de novo menos errado Olha que é novo, né? Comprei agora, pô Ele fica assim Ah, não vou usar esse aqui então não Gente, quanto menos Base pra mim melhor, sabe? Então Essa aqui é a magia da mão dele, ó Acho que essa partezinha Pega aqui certinho no joelho, ó Certinho aqui Aí isso aqui se encaixa na mão dele Na mão não No braço, ó É pessoal, ó Ó, tá montado aquilo aqui de burro Eu gostei Eu gostei, particularmente eu gostei Os outros eu... Quer dizer, o outro que eu queria comprar dessa ali Eu não sei se é da Banprest, sabe? Pela qualidade eu acho que não é Mas a cara dele eu não gostei Eu vou pegar os outros aqui Pra ver como é que fica um do lado do outro Tá? É Esses aqui são da Banprest, ó Vou botar aqui do lado O Madimbu O Madimbu eu acho que é É menor do que todos, né? O Kid Buu Porque o Madimbu Magro rosa Ele tem uma dor no metro Ele é grandão Peraí Vai pessoal Fica aí, rapaz Ah, então é isso aqui, galera Ó, vou encerrar essa coleção aqui De repente eu compro mais Ô porra Ele ficou puto Ele quer que eu compre mais Ó galera, é o seguinte, ó Se vocês quiserem Eu vou trazer mais, tá? Comenta aqui alguns a mais aí que vocês querem, tá? Dá um zoom aqui, mano, pra detalhar Você não chega mais próximo aqui, ó Porque eu gostei desse Madimbu, cara Tá de frente aí a cara dele Assim, tá? É Então é isso, pessoal Comenta aqui o que vocês acham Esses moleques não são originais Mas eles são muito bem feitos Na minha opinião, entendeu? É barato Vou deixar o link aí da descrição, tá? Se alguém quiser comprar Usa o código que ganha desconto Eu comprei por 60 reais Pode ser que vocês comprem mais caro aí Depende do 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 dia que vocês forem ver, tá? 60 reais cada um 60... não É Mais ou menos Esses daqui saíram por... não 90 reais Foi mais barato 45 Por quê? Tá bonitinho Você acha caro? Ah, galera Esqueci de falar uma coisa Quando vocês compram com a caixa É 15 reais mais caro Eu acho bobeira Que eu não vou guardar a caixa nem nada Então eu sempre compro sem a caixa Se você gosta É Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado E tal Deixa de se inscrever Deixar o like Curtir, comentar E usa meu link, tá? Caso vocês gostem aí Valeu, pessoal Fui